Fala galera, hoje vamos falar do CR7, mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. O futuro do craque Cristiano Ronaldo deve estar longe da Europa. Segundo o jornal espanhol Marca, o craque português jogará no Al-Nasrar, da Arábia Saudita. Segundo o veículo espanhol, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nasri é de dois anos e meio e termina quando o astro completar 39 anos. Tornando o CR7 o atleta mais bem pago do mundo, chegando a 200 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais. Por temporada Cristiano Ronaldo está no mercado livre desde que seu contrato com o Manchester United expirou, antes de sua estreia na Copa do Mundo por Portugal. O jogador deixa o futebol europeu pela primeira vez na carreira. O que vocês acharam do CR7 sair da Europa? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima! O chão! Obrigado.